Olá, sejam todos bem-vindos. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a venda dos títulos da empresa Sonagor. Essa mesma empresa está vendendo títulos ao público em geral e você pode negociar esses títulos nesse exato momento que nós estamos. A subscrição para esses títulos começou desde o dia 28 de agosto e vai até dia 14 de setembro do ano em que nós estamos. E a duração completa desses títulos é de 5 anos. Calma, se você não entendeu, também não precisa entender ainda nada, porque nós vamos dar mais detalhes sobre todo esse processo aqui no nosso vídeo. Por isso continua conosco até no último minuto do nosso vídeo. Mas antes de tudo eu gostaria de lhe convidar, se você é uma pessoa interessada em receber sempre ideias de ganhar dinheiro, desde que sejam ideias para um dinheiro decente, Meu caríssimo, não perca essa oportunidade, subscreva-se no nosso canal, porque nós aqui nos comprometemos em trazermos para vocês ideias de investimentos e negócios. E uma vez que você já está inscrito no nosso canal, e eu confio que você já fez isso, vamos naquele que é o assunto central do nosso vídeo. Olha, se você tem um pouco de problemas com os títulos, saiba que nós já falamos bastante nesse canal o que são títulos e como você ganha dinheiro com títulos. Mas vamos só recordar um pouco aqui o que quer dizer títulos. Os títulos, nada mais que você emprestar um dinheiro em uma entidade, que pode ser o Estado, ou bem, uma empresa. E essa entidade vai utilizar o teu dinheiro durante um tempo em que vocês poderão combinar. Pode ser 5 anos, 2 anos, até mesmo 1 ano, dependendo do contrato que vocês fizeram. E durante esse tempo ele vai fazer os seus negócios. Como tudo envolve dinheiro, se ele vai fazer os seus negócios é porque esse dinheiro vai lhe beneficiar. E você também não vai deixar o seu dinheiro simplesmente parado por nada. Por isso vocês poderão combinar quanto de juros que essa entidade poderá trazer para você através desse teu empréstimo. E assim que você vencer o prazo que vocês combinaram, ele poderá te dar o dinheiro que você lhe deu, mais os juros que nós podemos considerar os lucros que você ganhou durante o tempo que o seu dinheiro ficou aí parado. E é isso que está acontecendo com a empresa da Sonangola. A Sonangola disponibilizou ao público em geral mais de 7 milhões de títulos que cada pessoa, ou bem, cada investidor pode ir e comprar sua fatia. Uma vez que você compra os títulos dessa empresa, ele poderá ficar com o seu dinheiro durante 5 anos. É lógico, se você querer, você pode receber o seu dinheiro em qualquer momento que você precisar. Só que você não terá mais o direito de receber os juros que vocês combinaram. E se você, por exemplo, compra títulos de 100 mil quanzas, nesses 100 mil quanzas, essa empresa anualmente poderá te pagar 17,5% dos 100 mil quanzas. Esse valor pode corresponder a mais ou menos 17 mil quanzas que ele poderá te dar como lucro por ano. Isso quer dizer que, diante dos 5 anos em que essa empresa estará com o seu dinheiro nesses títulos, a empresa poderá te retornar um valor superior a 83 mil quanzas. Agora, vê só. Se eu investir um valor correspondente a 600 mil quanzas e a empresa me trazer anualmente uma taxa de juros, ou bem, a empresa me dar lucros desses valores de 17,5%, isso quer dizer que, durante 5 anos, em cada ano, eu vou poder receber um valor que corresponde a 105 mil quanzas. E nesses 105 mil quanzas, se eu multiplicar 105 vezes 5, eu terei um valor como retorno de 525 mil quanzas. Isso quer dizer, vou emprestar 600 mil para Sonangol. Sonangol vai também me trazer 105 mil quanzas cada ano. E se eu conseguir atingir a meta que é deixar o meu dinheiro para Sonangol até dia 14 de setembro do ano 2028, a empresa vai me dar um valor bruto que corresponde a 525 mil quanzas, sem ainda contar com os meus 600, porque a empresa terá que me dar também esses 600 mil quanzas. Esses 500 é o lucro. E os 600 mil é o dinheiro que eu lhe dei. Ele poderá me dar de volta esses 600 mil quanzas com esses 500 mil quanzas. E diante de tudo isso que nós estamos aqui a falar, a empresa disponibilizou um documento onde toda essa informação está. Nós vamos deixar o link do documento aqui na descrição. Vocês podem baixar e ler cautelosamente. Quanto à subscrição, vocês poderão comprar esses títulos a partir de três instituições. Essas instituições são Standard Bank Angola, temos o Banco BFA e a Corretora de Investimentos Áurea. Cada título dessa empresa está custando um valor correspondente a 10 mil quanzas. Mas o lote dos títulos está saindo a 100 mil quanzas. Isso quer dizer, o valor inicial que você pode investir para comprar esses títulos é de 100 mil quanzas. E para fazer isso, você só precisa se dirigir em uma das três instituições autorizadas a receber a subscrição dos clientes que desejam investir nos títulos da empresa Sonangol. Quanto à taxa de juros é de 17% do valor investido. Isto quer dizer, você poderá receber 17% do valor investido cada ano. E aqui fica uma questão. Se eu investir 2 milhões de quanzas, quanto irei ganhar anualmente? Contando que anualmente eu poderei receber 17,5% desses 2 milhões. Vamos fazer uns cálculos para nós vermos quanto vocês podem ganhar com 2 milhões investidos nesses títulos. Esse nosso vídeo não é uma recomendação daquilo que vocês devem fazer. O investimento cabe a análise de cada pessoa e o dinheiro que ele quer colocar aí. Os ganhos são atraentes. São atraentes, mas dependendo dos seus objetivos que você tem com esse dinheiro. Então, para você investir em qualquer negócio, você primeiro precisa avaliar as suas possibilidades e ver se vale a pena. Eu diria que para quem pretende guardar um dinheiro, que ele sabe que não tem pressa em utilizar esse dinheiro, uma forma segura de guardar esse dinheiro é investir em títulos. Portanto, esse foi o nosso vídeo de hoje, meu caríssimo. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí uma curtida, comenta aí o que você achou do nosso vídeo. Também não esqueça de subscrever-se no nosso canal e ativar aí o sininho para você ser notificado cada vez que nós publicarmos um vídeo novo. Eu agradeço bastante por você estar conosco e espero por ter o nosso próximo vídeo.